E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu trago pra vocês o último teaser do Summer Update 2018, o teaser número 7 E hoje a gente tem a nova, o Cyclopedia Map, sim, é o que todo mundo já esperava com o anúncio que a gente teve lá no começo do ano Eu vou mostrar pra vocês, vocês sabem que nós temos aqui atualmente a nossa Cyclopedia, que ela tem itens, bestiário e charme, certo? Então agora ela terá uma nova opção, a nova opção que será aqui ó, a Cyclopedia com o Map, o mapa aqui em cima e também essa outra opção de mapa Então, primeiramente o que você tem que saber é que, tá vendo aqui ó, você tem duas interfaces de escolha desse mapa A primeira escolha é a Surface View, né, e a outra é a Map, não, isso é o mesmo nome Bom, aqui só tá vendo, na verdade não tá mostrando o diferencial, só tá mostrando a distância das duas camadas, né E além disso nós temos aqui também a nova Outfit e esse novo marcador de mapa, certo? Então agora eu vou começar a ler pra vocês aqui os detalhes desse novo teaser O novo recurso da Cyclopedia será adicionado, que é o mapa da Cyclopedia O mapa é subdividido em áreas e sub-áreas, áreas e sub-áreas E oferece dois tipos diferentes de visualizações A moderna, vista de superfície, e a tradicional de vista de mapa, né Que é a que a gente já conhece, é algo parecido com esse aqui, que nós temos A antiga, ó, veja o meu mapa aqui no botão Certo Então eu acho que é alguma coisa assim, ó Da antiga e a moderna, que é essa aqui Tá mais aí na view, né, essa grande No Cyclopedia Map não há névoa negra Na camada da superfície, no piso do tíbia, né, no primeiro floor E em todas as camadas acima As camadas do mapa que estão situadas abaixo da superfície ainda podem conter nevoa negra Dependendo de quanto você já explorou o seu minimapa O fator máximo de zoom para a visualização da superfície é limitado no momento Você pode ampliar ainda mais o mapa, mas não verá novos detalhes E a visualização pode ficar mais pixelizada Os marcadores que formam, que foram definidos no minimapa Também são exibidos no mapa da Cyclopedia O que que significa? Tá vendo aqui o minimapa que tem esse X e esse Vzinho Eles também passarão para a sua Cyclopedia Os dois estão alinhados E que também oferecerá a função de filtrar por marcadores individuais O mapa vai oferecer um novo recurso, o Discovery, que coloca vários pontos de interesse em uma sub-área Para descobrir completamente uma sub-área Você terá que encontrar sete deles Então, basicamente, quando você quiser descobrir uma área Você vai ter esse marcador aqui para descobrir Ou algo relacionado a esse Vamos aguardar o Test Server Que, quando você ver esse vídeo, provavelmente já estará aberto Vamos continuar com mais detalhes Esses pontos de interesse são definidos aleatoriamente para cada personagem Então é aleatório E só podem ser vistos na janela do respectivo personagem Ou seja, sozinho para achar cada um E apenas uma sub-área pode ser descoberta por vez Então você vai selecionar uma de cada vez E vai ter que achar esse lugar marcado no mapa Descubra totalmente sub-áreas suficientes de uma área Para desbloquear marcadores e informações adicionais dessa área Como NPCs, marcadores de passagem e notificações para as próximas invasões Isso é muito importante Veja aqui Então a gente tem aqui, ó Thaís Underground, né? Tem aqui as mensagens, ó Thaís Surroundings Thaís Straw Cave A gente tem as passagens aqui, ó Tem uma escada aqui, ó Tem outra escada aqui Tem uma escada aqui Tá vendo? Tem NPC, NPC, NPC Escada Quer dizer, todas as passagens de marcas Estão à mostra aí no mapa, além das criaturas Outra coisa, as criaturas que você não descobriu no... Na Cyclopédia elas ficarão com essa mancha cinza aqui, negra No... No seu map da Cyclopédia Então, essa nova aqui que eu vou ler agora, presta atenção Quando você descobrir, vai avisar também as notificações das próximas invasões Como será isso? Somente invasões iminentes, ou seja, aquelas que estão perto de acontecer por meio de uma mensagem de ataque Aquela mensagem branca, como o ataque de leão perto de Darage, serão anunciadas antes aos jogadores que já completaram a respectiva área com antecedência Ou seja, vamos caminhar por esse Tibia, galera E, ou seja, também vale para Ferrumbras Tower, né? Você vai ficar sabendo antes de uma invasão de Ferrumbras, de Oxabal Isso vai dar um alívio aí pra muita gente que ficava esperando, né? Assim que uma mensagem de invasão for exibida na janela do jogo O local em que o ataque ocorrer será marcado no mapa E para todos os jogadores Então, assim, primeiramente, aqueles que já liberaram, né? Se aqui tivesse invasão nesse ponto e o meu tivesse liberado Ia piscar pra mim antes, eu já ia, me preparava E depois pra todo mundo junto Um novo Outfit aguarda Aqueles que descobrirem completamente pelo menos 10 áreas Então, o Outfit funciona da seguinte forma Primeiro, quando você pegar uma área dessa, né? E dentro dessa área, talvez as 7 áreas Você vai descobrir uma área Depois que você descobrir 10 áreas Você vai conseguir a Outfit Depois, ó, ela tá aqui Essa pequenininha Depois com 15, um add-on E depois com 20, outro add-on Certo? Então, essa aqui é as novas informações Uma leitura rápida por cima agora do teaser, né? Porque eu já li os detalhes Vai ser um pouquinho repetitivo Mas vai ser, basicamente, o que eu falei Então, teremos o Ciclopedia Map Que vai ter as duas modos de divisão Surface View e o The Map View, né? Que é a Classic As imagens vocês já viram O que mais? As áreas sempre descrevem um território grande De massa terrestre Como, por exemplo, Thais, né? No caso aqui do mapa Você tá vendo aqui, ó Esse aqui mostra aqui, ó Thais, tá vendo? É uma área Daí, quando você clica aqui Você vai ter as sub-áreas Thais Surrounding Thais City Thais Troll Cave Então, entendeu? Áreas Sub-áreas Áreas e sub-áreas Então, só pra você ter uma ideia Pra desbloquear o Outfit Que são necessárias 10 áreas Aqui na área free Você vai encontrar apenas Uma, duas, três, quatro, cinco Pelo que eu tô vendo Talvez a gente tenha Folda ali, né? Ali no lado de cima Acho que não vai ter 10 não Então Quem for free account Não vai conseguir desbloquear Lembrando que você pode ser free account Desbloquear o Outfit Mas não vai conseguir usar, né? Mas você conseguiria Fazer uma parte da quest Por isso que eu disse isso Então, ó Agora descubra o mapa Então, muitas sub-áreas Podem ser descobertas Você vai selecionar o nome da área Por exemplo, Thais Vai clicar com o mouse Pressione o botão Começar a descobrir, né? Start discovering E os pontos de interesse Que são esses vermelhinhos Rodando aí Que eu já mostrei pra vocês Mostrando aqui Mais uma vez Vai aparecer no mapa E somente no seu mapa E só você vai ver Então, você vai ter que encontrar Pelo menos 7 desses pontos Para descobrir a sobre-área Completamente E esses pontos são visíveis Só pra você Beleza Depois de ter descoberto Completamente sub-áreas Você vai desbloquear Funções úteis No Ciclopédia Map Com mais informações Se você tiver descoberto Apenas 30% Você vai conseguir ver Até os NPCs dessa área E no mínimo 70% As passagens E sub-áreas E decamabadas E as camadas E teleportes Serão exibidas Como símbolos De escada No mapa Ou seja Com 70% Achando 7, né? Desses 10, parece? Não sei se é 10%, mas 70% Você vai desbloquear E vai conseguir ver As passagens secretas, tá? Você pode... Depois que todas as sub-áreas Foram descobertas As criaturas que ocorrem Nessas sub-áreas Serão listadas, né? Com 100% Você vai ver até o nome Da criatura E a criatura que você Não desbloqueou No bestiário Será cinza Que nem a gente já viu Aqui, né? E foi explicado primeiro Nessa... Aqui, ó A colorida cinza É a que você não Desbloqueou No bestiário Além disso O jogador que tenha Completado uma área Será notificado Da invasão Que já foi E a Outfit Que é de 10, 15 e 20 E você pode Falar com o NPC Charos Que vai ser Aí o novo NPC Dessa área Então, galera Espero que tenham gostado Pra finalizar Eu apresento pra vocês Um pequeno detalhe De mapa aqui, ó Do nosso lado esquerdo Tô no Tibia Global Ó, que bonitinho O final do Tibia Ah Final do Tibia Tá bom, galera? Ó Aqui no... Um pequeno bugzinho De mapa É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembre-se Se inscreva no canal Curta os vídeos E se preparem Porque teremos Lives É isso aí Teremos lives Do Test Server Talvez alguns amigos Meus estarão aí Então Não reparem a bagunça Mas a gente vai estar aí Tentando Vou estar aí Tentando trazer pra vocês Um bom conteúdo Do Test Server E as novidades Que estão por vir É isso aí, pessoal Inscreva-se no canal Curtam os vídeos Assinem o sininho ali De notificação Que fica em algum lugar aí Que eu nem sei onde é Que é Mas eu vejo os youtubers Pedindo Porque senão Você não recebe a notificação De vídeo novo É isso aí Vejo vocês no Test Server Até mais